Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do portal Fisioterapia Dia, eu sou o Leandro Fukuzawa e serei o host do nosso canal. Esse podcast tem como função ressignificar o papel do Fisioterapeuta em Tempos Modernos. Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Fisioterapia Dia e hoje eu convidei Rafa Cresciclati. Tudo bom, Rafa? Como se eu nunca estivesse aqui. Muito bom, estamos aqui com saudades dos nossos momentos, dessas conversas, então de tempo em tempo a gente para para ter essa DR com a fisioterapia, eu e Rafa, e a gente aproveitou o mês de setembro amarelo, a gente vai conversar sobre fatores psicossociais e a fisioterapia, em especial provavelmente um pouco mais relacionado a aspectos psicológicos, e aí já vamos começar a distinguir algumas coisas, né? Mas antes eu vou falar, Rafa, como você está? Como é que está a vida? Está tudo bem por aí? Olha, tudo bem, acho que é legal a gente atualizando o pessoal, né, nos últimos, nesse setembro aí a gente tem feito uma campanha bem intensa, tentando trazer discussões meio um pouco fora da nossa pauta, né, Fuku? Acho que questões relacionadas a um olhar talvez diferente para a nossa saúde como profissionais, né? E a gente escuta bastante sobre saúde física, alimentação, sono, né, sobre exercício, mas eu particularmente nunca ouvi, né, ou pelo menos nunca fui impactado por discussões relacionadas à saúde mental. E as peculiaridades de ser um profissional autônomo, de ser um profissional que tem ali a incerteza no seu dia a dia, né, incerteza com relação a seu paciente vem ou não vem, incerteza com relação a novos pacientes que vão vir, e das mais diversas atuações do fisioterapeuta, né, mesmo dentro de um serviço tem muita incerteza, né, com relação ao trabalho, uma certa sobrecarga, as pressões, então eu acho que é legal a gente falar um pouco disso também, né, o porquê que a gente decidiu fazer um mês temático, aproveitando o setembro amarelo, a gente poderia ter falado também do mês da conscientização da dor, né, mas a gente fala muito de dor, então a gente decidiu falar um pouco de aspectos psicológicos, de saúde mental nossos mesmo, né, dos nossos, como profissionais de saúde, no caso. Perfeito. E eu acho que é muito interessante, né, o fato da gente poder trazer com essa pauta pessoas além e fora da fisioterapia, né, e essa fala além do tecnicismo, né, dos assuntos específicos que a gente costuma trazer nesses episódios, né, diferente do podcast da Ana Maria, do Elinho, né, que possibilita trazer pessoas de outras profissões, então a gente conseguiu também conversar com pessoas muito fora da fisioterapia, propriamente dita, que acabam trazendo e agregando bastante pra gente, que eu acho e já considero uma grande questão a se ser um profissional e diferenciado, você consumir coisas de fora da nossa própria bolha, né, então isso é essencial. Quer falar alguma coisa, perdão? É, e vamos falar uma novidade aí, né, você falou o nosso quadro, o quadro da Ana Maria, o quadro do Herma, tem, tem quadro novo aí, né? Exato, exato. Estamos agora internacional, Rafa. Agora a gente está aqui gravando hoje, numa sexta-feira, no dia que também está saindo no YouTube, no podcast, o nosso podcast internacional, o Physio Frontiers, diretamente com Bruno Sarajotto, T.E. Parma Yamato, e a gente trouxe nada mais, nada menos que N. Mosley, né, a criadora da base de dados, Pedro, e esse podcast, ele tem uma grande parceria da Pedro Brasil com o Fisiotopedia, então pra gente isso é muito bacana poder trazer, a gente estava sentindo essa necessidade e também sentindo falta que os fisioterapeutas do Brasil conhecem essas pessoas que realmente fizeram acontecer lá fora, que criaram muitas coisas que a gente consome, então saber diretamente da fonte é essencial, né, Rafa? Então, em breve, muito inglês, vai estar com a legenda no YouTube também, tá? Mas quem já conhece, já sabe inglês, já entende bem, se vira, já dá pra escutar algumas coisinhas bem bacanas, né, Rafa? E é bom que treina o ouvido, né, treina um pouco do inglês também, mas a gente achou uma iniciativa muito realmente interessante pra, de novo, né, trazer não só as referências aqui do nosso país, no que diz respeito à clínica, empreendedorismo e a prática da fisioterapia, seja lá na pesquisa ou na assistência, mas a gente também, né, achou que o FisioFrontiers era uma forma da gente trazer pra dentro aqui de casa o que tá acontecendo lá na fronteira da ciência, né, daí que vem o nome FisioFrontiers, de fato. Perfeito. E aproveitando, né, o pessoal tá lá no Canadá, em Toronto, enquanto eu e o Rafa estamos aqui em São Paulo. Alguém tem que trabalhar, né, FisioFrontiers, tem que trabalhar. Alguém tem que trabalhar e sustentar esses dólares canadenses que é Harumi, Ana Maria, Comério, Felipe Reis, uma galera tá lá, né, e a gente em breve vai gravar um podcast com eles pra entender o que aconteceu nesse Mundial de Dor, né, que é um congresso que eu e o Rafa tivemos em Boston na última vez, é um congresso que realmente muda muito a nossa perspectiva do que é um congresso, primeiramente, pelo tamanho e magnitude dele, né, e também pelo que você tá vendo, eu sempre gosto de falar que a gente tá vendo o futuro, né, porque as pesquisas que estão saindo em congressos, grande parte deles vão ser publicadas e saber se a gente tá realmente em direções sobre o nosso raciocínio, né, então isso é muito bacana, né, Rafa? É isso aí, né, e a gente dessa vez não pode ir, mas a gente conta aí com muitos colegas, e a ideia, de fato, é fazer esse podcast pra trazer um pouco, não só das perspectivas do Congresso Internacional, mas, como o Fouco falou, né, trazer esse estado da arte, né, porque até um trabalho ser publicado demora muito tempo, né, e o congresso é uma forma de você entender, antes dos trabalhos serem publicados, o que que tá sendo feito, por isso que o Fouco comenta que é uma forma de você olhar um pouco pro futuro, né, a gente tá olhando mais ou menos um ano ou dois pra frente ao olhar o que que tá sendo feito nos congressos, isso, de fato, é, enfim, muito legal, né. Muito bom, então vamos para a nossa pauta aqui, Rafa, então o dia que tá nós dois a gente desembessa, a gente fala um pouco mais que o normal, né, agora a gente tem espaço, tem tempo, mas vamos conversar um pouquinho, eu acho que esse tema, né, essa pauta sobre setembro amarelo, questões de saúde mental, a gente sabe que tem uma relação muito grande com a dor, em especial a dor crônica, né, mas a gente também tentando trazer pro nível mais basal, mais base da conversa em si, a gente vê muitos equívocos em interpretações, em como que as pessoas detectam, interpretam, e uma das coisas que a gente vai conversar sobre isso, sobre esse tema hoje, é isso, em relação a fatores psicossociais, porque toda vez que alguém fala sobre fatores psicossociais, muitas vezes os fisioterapeutas não se sentem preparados para atuar e também muitas vezes acreditam que é de outro profissional, no caso, grande parte deles os psicólogos, que são os grandes responsáveis para lidar com essas situações. E aí mora uma das maiores barreiras do fisioterapeuta conseguir ser mais multidimensional, conseguir amplificar um pouco o olhar dele, acreditando que ele atua piamente, exclusivamente na parte biológica, né? Então, primeiro que essa distinção entre biológico, psicológico, social, ele é muito mais didático do que qualquer outra coisa. Rafa e eu sempre falamos que não gostamos da nomenclatura biopsicossocial, porque ela já começa a categorizar as variáveis e a gente precisa entender como que a gente, primeiro, olha de uma forma expansiva, mais multidimensional e principalmente como que a gente atua nisso. Mas vamos começar um pouco do Beabá e falar um pouco, e eu vou pedir para o Rafa contar um pouco de algumas questões, né? Dessa interface que liga fisioterapia, psicologia e até nesse modo que a gente vai falando de algumas abordagens que futuramente vai falar de cognitivo comportamental, aceitação e cometimento. Então, assim, a gente tem várias terapias aí que vieram de lá. Rafa, conta aquela historinha bacana que a gente tem um pouquinho das ondas da psicologia e como isso foi chegando na fisioterapia de certa forma, né? É legal pontuar, primeiro, de onde veio o modelo biopsicossocial. Não é um modelo para a dor, ao contrário do que muitos pensam, é um modelo de explicação da saúde, que foi proposto pelo Engel, se eu não me engano, em 1979, Foco, eu não me lembro exatamente o ano, né? 1977. Faz um tempinho aí, mas o que era a proposta original ali do modelo? É a ideia de que nenhuma condição de saúde, ela era completamente determinística ou completamente o acaso. Ela era sempre influenciada por a interação de fatores biopsicossociais, né? Então, nem bala perdida é o acaso. Existem determinantes sociais que aumentam a probabilidade de alguém, por exemplo, ter um ferimento por arma de fogo, por bala perdida. Então, assim, resumindo muito o modelo biopsicossocial, é sobre isso, né? Qualquer condição de saúde ou doença depende da interação de vários fatores. Ao longo do tempo, isso foi muito mal interpretado. E a gente falou do biopsicossocial justamente por isso, né? Porque parece que os pacientes são quase que caixinha. Não, esse caso é bio, e aí eu olho só para o bio, eu só olho para o tendão, eu só olho para a estrutura, ou esse caso é psicossocial, e aí não é comigo, é aquele paciente complexo que não pertence a mim. Na verdade, toda condição de saúde é multidimensional, ou seja, toda condição de saúde, ela não vai ser causada por um único fator, ela não vai ser causada de forma linear, ela vai depender da interação de várias coisas, e a dor não é uma exceção. A dor, ela é um fenômeno biopsicossocial, é um fenômeno multidimensional, ou seja, o cérebro criar a experiência de dor consciente por definição, no sistema sadio, neurofisiologicamente falando, depende da interação de inocepção, depende da interação de emoção, cognição, memória, outras informações sensoriais, e é com base nisso tudo que o cérebro contextualiza a experiência de dor. Então, com base na teoria da neuromatriz e do conectoma, que é o nosso entendimento atual sobre como funciona o sistema de dor, a experiência de dor é uma experiência multidimensional. A própria definição de dor da IASP, mais atual, a atualização da definição de 1979, que foi publicada agora no ano de 2020 2021, ela traz que a dor não é uma sensação. Então, a gente não pode reduzir a dor ao seu componente sensório discriminativo, a gente não pode reduzir a dor à localização, intensidade, característica, né? Se é queimar, de pulsa, física. A dor é uma emoção, na própria definição. Isso quer dizer que dor é também toda a resposta cognitiva, emocional e comportamental que acompanha esse processo. E aí, por que eu tô falando isso? Assim, pra começar uma discussão de que todo paciente, seja com dor aguda, traumática ou atraumática, ou uma dor persistente, vai ter fatores multidimensionais envolvidos. Vai ter fatores relacionados ao seu de vida, vai ter fatores relacionados à cognição, emoção, memória, comportamento e fatores biológicos também envolvidos na manifestação das suas queixas. E isso vai mudar em alguns momentos, né? Óbvio que o cara que sofreu um trauma, ele vai ter ali um evento agudo, né? Que vai ter um peso muito grande nessa interação de vários fatores. Que, por exemplo, se ele torcer o pé, vai haver uma sensibilização periférica, vai haver mediação química para a informatória na periferia, vai ter nocepção. Isso vai ser um fator importante, mas ele sozinho não é determinístico pra falar que aquela pessoa vai ter dor. Até porque, se você estiver fugindo de um tigre, você pode torcer o pé, quebrar o pé e continuar correndo, e vai ter nocepção, e não necessariamente isso vai ser entendido como dor, né? Então, mesmo em casos onde, supostamente, o bio é predominante, os outros fatores ainda interagem. E eu quis fazer essa introdução só pra falar que os nossos pacientes tinham aspectos multidimensionais envolvidos com as suas queixas, mesmo antes da gente começar a falar sobre isso. Pessoas com dor de coluna tinham preocupação em dobrar coluna, né? Tinham medo de se movimentar, catastrofizavam o que poderia acontecer caso elas se movimentassem, tinham baixa auto-eficácia, né? Um baixo senso de controle sobre a sua condição, mesmo antes da gente começar a falar que isso era importante, ou que a literatura começar a falar que isso era importante. E a gente simplesmente passava por cima disso. O que, às vezes, dava certo, porque a gente influenciava nesses fatores sem querer, ou, às vezes, na verdade, não funcionava e era o que a gente chamava de paciente complexo, né? O paciente que não aderiu ao tratamento, o tratamento não funcionou por algum motivo. Então, acho que eu quero começar por aí. Fico, não sei se você tem alguma coisa para contribuir em cima dessa fala. Eu gosto de falar bastante que a parte do biopsicossocial, né? Ele não é um modelo que ele veio especificamente para cravar e eternamente ser só o biopsicossocial, né? Mas ele é um marco para a gente olhar de uma forma mais ampla. Então, mais do que a gente fechar, né? E ficar no modelo biopsicossocial, que também tem diversas limitações, e a gente tem diversos papers hoje, de modelos de saúde, de um modelo de entendimento da dor, que expandem todo esse olhar, né? A gente tem a nossa amiga Karime, lá na Austrália, que está estudando, tem até alguns papers mostrando dessas coisas a mais que a gente tem que olhar além do biopsicossocial. Então, ele facilita a gente começar a ter uma outra dimensão do fisioterapeuta, e o principal é o que você falou, de não ter um olhar linear para diversas questões. Então, uma das características para você saber se você está dentro do modelo biomédico do biopsicossocial é em relação ao quão linear o seu raciocínio é. Ou seja, uma coisa está causando a outra. Porque eu sempre dou o exemplo, né? Não adianta a gente trocar o valvo dinâmico por uma catastrofização e achar que é isso que está causando a dor do seu paciente. Então, enquanto você tenta dar respostas simplificadas de casualidades para o seu paciente, você se mantém dentro de um raciocínio linear que está muito mais próximo do modelo biomédico, né? Então, a gente pode começar por esse basal, que eu acho que é aí que você pode refletir se a tua resposta, a tua fala, o que você tem passado para o seu paciente é uma casualidade de causa-efeito, causa-consequência, se você está tentando atuar nesse único vilão, ou se você está realmente fazendo o paciente expandir o olhar dele sob a condição de saúde dele, para realmente ele olhar mais aspectos além e exclusivamente do tecido do biológico, né? É, e assim, o importante é falar que o modelo multidimensional, vou usar o nome que eu prefiro, ele não exclui a influência do tecido, não exclui o papel da biomecânica, ele só relativiza esses fatores. Então, em nenhuma evidência que existe até hoje, esses fatores relacionados à estrutura e à biomecânica, eles são determiníficos para explicar porque as pessoas têm dor, ou vão desenvolver dor, porque elas continuam tendo dor, por mais tempo de vir, ou porque elas melhoram quando a gente submete elas a uma intervenção. Mas isso não quer dizer que esses fatores não sejam importantes, né? Eles só têm que ser relativizados de acordo com os outros fatores, a interação dos outros fatores. E, às vezes, no mesmo indivíduo entender que vão ter momentos onde alguns são mais importantes, alguns fatores, e em outros momentos, outros fatores vão ser mais importantes. Mas eu acho que a gente pode começar por aí, porque eu sempre gosto de trazer essa discussão nas aulas, nas aulas pós-graduação, seja de dor ou de ortopedia, porque eu sempre coordeno um módulo onde a gente fala sobre ciência moderna da dor, e fala sobre aspectos relacionados à dor e o modelo biopsíquico social. E eu sempre gosto de trazer, na nossa interação ao vivo, um trabalho que é uma revisão sistemática de estudos qualitativos de fisioterapeutas que foram submetidos a treinamentos baseados nessa visão moderna de dor. É uma revisão que ela conseguiu, se eu não me engano, de número, juntar relatos de 174 fisioterapeutas que passaram por treinamentos baseados em ciência moderna da dor. E ela categoriza as principais classes, por assim dizer, de benefícios percebidos, incômodos, angústias percebidas por esses profissionais. E várias se sobressaem, é uma coisa incrível, porque em toda turma a gente começa com algumas interações, e sempre surgem exatamente esses pontos que surgiram nesses artigos. O que é bom, porque mostra que não é uma dor do brasileiro exatamente isso. É todo ao redor do mundo, diferentes profissionais da fisioterapia estão passando pela mesma coisa. Mas as que principais surgem são uma sobrecarga com a ação ao dos conhecimentos, é como se, nossa, parece que agora tem que saber muito mais coisa, de coisa que eu nunca estudei. Esse é um ponto que surge muito. O segundo ponto é não saber lidar com esses fatores que são sinceros. E o terceiro ponto é entender que eles fazem, são importantes, mas não saber um pouco quais são os limites profissionais mais em que uma profissão é uma pessoa. Eu acho que a gente podia balizar a nossa discussão, e aí eu posso trazer essa coisa da história, das abordagens com o tipo comportamentais, quando fizer sentido, mas talvez valha-se a pena a gente bater nesses três pontos. Começando aí pelo primeiro, que é a sobrecarga de informação. e essa parte da sobrecarga de informação, ela é interessante, porque eu acho que a grande dificuldade do fisioterapeuta está muito relacionada à questão da escuta e entender como que você seleciona as informações que realmente fazem diferença no próprio caso. Então, nessa hora que você está colhendo essa informação dos pacientes, você vê pontos muito claros de outros aspectos que não sejam físicos, e você vai meio que tirando da tua frente, porque você não sabe lidar com o segundo ponto, no certo caso. Então, se você vê que aquele paciente tem um problema, entre aspas, contextual, que está parecendo relacionado à dor, ele está toda hora reclamando do trabalho, está toda hora reclamando de alguma coisa familiar, ou alguma outra questão que ele cita frequentemente, o fisioterapeuta tende a não absorver essa informação para a conversa e para o caso, e acaba sempre fazendo o paciente não observar isso com mais cautela, e acaba deixando de lado uma variável muito importante que pode auxiliar e potencializar muito mais qualquer intervenção que seja feita. E aí, só meio que avançado isso que eu vou falar, quando a gente faz algumas intervenções, tem muita intervenção da forma tradicional que eu fazia antes, que eu continuo fazendo, faço todas praticamente. Só que a grande questão é esse timing, esse momento que você faz, porque se você não consegue lidar, fazer o paciente perceber que tem esse outro fator, por exemplo, contextual interferindo na dor dele, a tua terapia manual, ela pouco importa. Ela gera um efeito imediato, mas você não consegue sustentar ela. Exato. Assim como, aproveitando esse mesmo exemplo, se eu comunicar para o meu paciente o porquê o efeito daquilo aconteceu, eu posso gerar um nocebo somente pela explicação. Então, existe o alívio, mas existe o nocebo junto daquele efeito do alívio imediato, né? Então, indo para dois situações, né? Um é do contexto e das coisas que as informações que vão sendo lidadas e essa quantidade de informações que o paciente te traz e como que eu consigo organizar isso para o paciente perceber e vocês juntos vão entendendo o que realmente faz diferença para ter um paciente mais atento a tudo ao seu redor, né? E como também as informações que nós fisioterapeutas vamos passando para eles e como isso pode acontecer de forma que pode gerar um efeito positivo ou negativo. Então, a gente pode chamar de efeito moderador, né, Rafa? Já que... Eu acho que é legal que você viu essa categoria por uma perspectiva diferente até, né? Que é a perspectiva da sobrecarga de informação de mais coisas para olhar no paciente, né? Porque, afinal, não é só para olhar mais para o tecido ou para o movimento, né? Eu tenho que começar a prestar atenção em uma série de outras coisas. E é legal a gente olhar para essa perspectiva porque, de novo, os fatores multidimensionais multidimensionais são importantes, a explicação que eu dou para a minha intervenção pode modular vários desses fatores que são importantes, né? Como você falou. Então, assim, só para tentar tangibilizar o que você disse, poxa, eu vou lá, vou fazer uma manipulação articular que tem, né, uma boa... um bom grau de evidência para a gente, mostrando que ela vai gerar um efeito de curto prazo em melhora de dor, né? Em pacientes, por exemplo, com dor de coluna. Mas aí você vai lá e dá uma explicação de que a dor do paciente vem, por exemplo, porque a vértebra dele não está bem posicionada e que ele vai melhorar porque você vai ajustar isso. Esse não é um mecanismo que, de fato, acontece pelo que os estudos mostram, mas quando você dá essa explicação para o paciente, você acaba moldando a forma como ele vai interpretar o que faz doer e o que melhora. E isso vai fazer com que, na verdade, a explicação persista muito além da intervenção que você aplicou. Porque se você deu essa explicação, né, de que é uma coisa meio passiva, que o paciente tem pouco controle, ele vai entender que assim, nossa, minha coluna sai do lugar para eu ficar muito tempo sentado e eu não tenho muito o que fazer com a ação a isso. E a única coisa que eu posso fazer é ajustar. É ir num profissional que coloca no lugar. De forma que ele pode, inclusive, começar meio que tentar se proteger para não tirar a coluna do lugar e isso começar a incapacitar a vida dele. E ele vai ficar completamente independente da intervenção. E você poderia aplicar a mesma intervenção com uma outra explicação falando, olha, a gente vai fazer aqui muito movimento, mas como você está muito sensível, eu vou começar com uma técnica que é para tentar dar uma amenizada, para tirar um pouco dessa sensibilidade, só para a gente poder começar a se movimentar. Você vai fazer a mesma técnica. Mas esse entendimento diferente sobre o porquê você vai fazer ela, o que está levando à dor, nesse caso, pode mudar muito o legado que vai ficar depois de acabar a tua sessão. Então, acho que é só para tentar trazer à tona o que você falou. E eu vou aproveitar esse exemplo, na real, para falar da informação, que tem a informação que a gente passa também em relação ao diagnóstico do paciente. Recentemente, eu escutei um relato de uma paciente que não era minha, no caso, mas era uma paciente muito aceita da sua condição crônica, e ela falou, ela teve um momento que ela parou, com aquela coisa da oratória, e parou assim, e eu sei que eu tenho a síndrome da dormiofacial. Então, assim, ela abraçou aquele label, aquele diagnóstico, foi feito um trabalho de aceitação com ela, sobre a condição, sobre a questão dolorosa, sobre a não literal cura da dor, você vê que ela está aceita e está tranquila com aquilo, mas ela tem um... meio que abraçando um espinho junto, assim, né? Então, exato, você vê que dependendo da forma que eu entrego essa informação sobre qual condição que aquela pessoa tem, tem esse efeito que esse diagnóstico pode tranquilizar ela, porque agora ela sabe que a dor dela não é uma invenção, porque ela tem um diagnóstico, ao mesmo tempo que eu também vejo uma parte negativa de ela ter abraçada falando que ela sabe que ela tem a síndrome da dormiofacial, porque ela meio que se crucifixa por um tempo um pouco mais longo, né? Ou senão eterna. E aí, dificilmente alguém vai tirar essa coisa tão clara para ela que ela tem síndrome da dor facial, né? Então, está escrito na testa dela lá. É, faz parte da identidade dela, né? Total. Mas assim, eu acho que, só para fechar esse primeiro ponto, né? Sobre a sobrecarga de informação, eu acho que você trouxe uma perspectiva legal, que é a do paciente. E o que eu vou falar, acho que vale para outra perspectiva também, que é, às vezes, a gente complica o que é complexo, mas pode ser mais simples, né? Por exemplo, quando o paciente vem com vários fatores relacionados ao estilo de vida e psicossociais que estão muito presentes na queixa dele naquele momento, e a gente negligencia esses fatores, como o Foco falou, a gente vai acabar muitas vezes forçando cada vez mais o nosso raciocínio para tentar achar um pelo em ovo lá que a gente está deixando passar. E, às vezes, assim, a gente está ignorando os principais fatores que a gente poderia estar olhando para ajudar esse paciente. Ele está falando claramente para a gente algumas coisas e a gente está ignorando isso porque a gente não entende que aquilo é relevante para a queixa de pacientes como ele. Isso também serve para o outro lado sobre a sobrecarga de informação que é a sobrecarga teórica. A ideia de que, nossa, parece que eu tenho que entrar num mundo novo de conhecimento que eu não tinha. E aí, eu sempre gosto de falar isso, a gente também complica o que é complexo já tentando achar que a gente precisa virar PHD em neurociência para conseguir atender o nosso paciente. Eu acho que, às vezes, na verdade, eu não acho, eu tenho certeza, complicar o entendimento da dor, de um fenômeno complexo como a dor é um tiro no pé. Porque faz com que você acabe, assim, se perdendo nessa complexidade de tentar explicar tanto os fenômenos e mecanismos de forma tão profunda que você acaba nem entendendo o que está conseguindo acontecer. Você nem consegue fazer sentido olhar para o que, de fato, parece ser mais importante. Não entendam a minha fala como não precisa saber sobre dor. Eu sou a pessoa que defende que a gente precisa ter o mínimo conhecimento necessário sobre o fenômeno para poder atuar sobre ele. Mas a gente não precisa complicar em demasia. Eu acho que esse é o ponto. Porque senão a gente fica focado demais naquilo lá, no neurotransmissor da fenda sináptica do tal região do núcleo acúmibis e a gente também deixa de olhar as coisas que são relevantes para aquele indivíduo naquele momento. Então, acho que a sobrecarga de informação nos dois cenários podem ser prejudiciais quando a gente complica o que é complexo já. mas eu vou para o segundo ponto que eu acho que é relevante discutir que é o ponto dos profissionais na verdade acho que dá para a gente trabalhar os dois pontos juntos que é a categoria dos profissionais não saberem o que fazer com isso e não saberem os limites mais de atuação para os dois lados. Tanto do de fato putz, então eu não sei lidar com nenhum caso e até outro extremo que são as pessoas que meio que quase que se sentem compelidas de novo não me entendam mal na minha fala mas pessoas que têm uma visão mais holística muitas vezes veem isso um estímulo para ultrapassar barreiras que antes elas tinham e começam a olhar para coisas que não deveriam o paciente está com um problema matrimonial começam a entrar muito pesado em aspectos que são psicossociais ou multidimensionais mas que talvez realmente não sejam da nossa alçada. Então, vou deixar você começar comentando um pouco sobre isso e aí depois eu começo tentando dar uma uma perspectiva histórica das abordagens quando a gente foi falar das intervenções. Eu acho que tem uma confusão muito grande principalmente como que a gente chega nesses pontos e eu acho que esses pontos eles não são perguntados de forma explícita como muita gente acredita que tem que fazer e aí no momento que a gente consegue começar a ganhar essa aliança e ter conversas um pouco mais aprofundadas que esse paciente algumas coisas naturalmente vão vindo aonde você pode fazer até falando de forma qualitativa um esgotamento sobre aquela queixa aquela incapacidade que o paciente apresenta aonde ele mesmo começa a colocar o contexto que aquilo acontece porque às vezes ele não entende mesmo aonde que ele está situado com aquela queixa porque para ele eu tenho um problema eu tenho uma dor e aí você não sabe nem a dimensão que ele está colocando para o problema dele então aquela analogia o quanto de vida tem dentro dessa dor ou o inverso quanta dor tem dentro dessa vida quem que está expandindo quem que não está então quando o paciente começa a ter algumas falas específicas relacionadas a isso na minha opinião é aí que a gente começa a se embananar porque tem muita gente que começa a fazer perguntas diretas de como é que está no seu trabalho como é que está não sei aonde então assim você não vai fazer um questionamento desse a chance de você ter uma resposta sincera e realmente relacionada ao caso é muito baixa né porque a a correlação disso acaba sendo muito fácil de ser feita né se eu chegar para você totalmente fora de contexto pergunto como é que está a sua vida amorosa a pessoa vai relatar o que ela quiser e aí você vai ter a percepção dela daquele contexto você fala da vida financeira você fala assim não é isso você começa a estabelecer causa e efeito né onde às vezes só tem não tem nem associação né são coisas que estão acontecendo em paralelo é e aí eu acho que tem um um segredo entre aspas para a gente conseguir que na real um grande treino pessoal de qualquer terapeuta que é ter uma certa neutralidade na hora que você está fazendo alguns questionamentos porque a gente fica fazendo muito julgamento né se a gente julga julga e aí a gente vai expandindo já querendo fazendo uma história para o paciente né a puta deve ter algum problema aqui deve ter alguma coisa lá em casa que não está vendo e você fica meio igual a vizinha tentando investigar a vida dos outros né e aí você não não chega onde você realmente precisa ou extrai informações que realmente não são tão relevantes então eu acho que tem tem um um problema aí que é como que essas informações chegam e como que a gente organiza também né que acaba entrando um pouco até no primeiro ponto que acaba não não tendo uma relação direta de como que isso vai vai ser acompanhado no caso né eu acho que tem um ponto importante na tua fala que isso não quer dizer que às vezes você não vai fazer perguntas diretas né por exemplo você começa o paciente começa a te relatar que sistematicamente tem alguns dias que ele acorda muito pior ele acorda e já está com sintoma já está muito sensível e aí os fatores de melhora que normalmente são fatores de melhora naqueles dias não funcionam e aí quando você começa a tentar fazer fazer o paciente contextualizar esses dias e eventos pra você você vai começando a surgir algumas hipóteses por exemplo será que nesses dias ele dorme né diferente ele dorme mais tarde a qualidade do sono dele é pior e aí você acaba chegando a entender que olha sono que é um fator relevante conhecido na hipersensibilidade à dor pode estar associado com esse evento mas se você chegar perguntando direto o paciente ele não vai conseguir te dar isso né é uma mistura de você conseguir conduzir o paciente pra ele meio que conseguir pontuar a dor dentro da vida dele e os outros fatores que coexistem e você conseguir tentar ir encaixando as coisas que nós sabemos pela literatura que estão associados com a dor de uma forma que a gente consiga entender se está ou não fazendo sentido né eu acho que é legal isso porque se você fazer uma pergunta direta é o que o Fouco falou o paciente às vezes vai te devolver um nossa está horrível o meu trabalho aí você começa a estabelecer uma causa e efeito ali que nem você consegue explicar e às vezes vai fazer sentido pros dois aí a gente fez o que a gente fazia no joelho só que né no fator psicossocial mas às vezes você pode usar o seu conhecimento o conhecimento da literatura pra na hora de cavocar tentar ser mais assertivo né acho que só pra também não dar ideia que a gente não vai fazer em nenhum momento perguntas diretas sobre esses fatores é fazendo um parêntese um pouco que encaixa nisso né porque o que que entra né entra um processo de que a gente começa a entender um pouco mais de variáveis psicossociais num todo e a gente começa a fazer uma psicopatologização de todas as variáveis né eu gosto bastante dessa palavra porque é mais ou menos isso né recentemente a gente tava discutindo um trabalho lá na Santa Casa aonde tava fazendo o levantamento de perfil em relação a pacientes pós-operatório de trauma né e aí se você for pensar né se tem um nível de ansiedade de catastrofização né de até sinesofobia se a gente pode dizer é de um paciente que acabou de ser operado pós um trauma e às vezes pode ter sido automobilístico e por aí vai ele tá num grande choque da vida né você colocar aquilo como realmente ser algo negativo eu acho ainda muito precoce né e é meio óbvio que os índices disso vão estar alto naquela situação que ele tá hospitalizado né então se ele tá cheio de insegurança é lógico que ele não sabe e que ele tem medo se aquela cirurgia que ele acabou de sofrer um acidente se vai dar certo ou não vai né então quando a gente começa a colocar alguns fatores né recentemente também tava dando um curso e o cara começou a colocar um contexto sobre a morte do pai do paciente que ele ficava toda hora meio triste em relação a isso por assim o estranho seria se ele não ficasse triste quando ele falasse da morte do pai dele né e aí você começa a falar que isso é a relação com a dor calma a gente tem que entender primeiro como que é a vida porque assim não é uma relação direta né do tipo ah ele tá falando do pai ele fica triste e aí por isso é um fator social ou psicológico relacionado a dor dele não é né então assim acho que quando a gente começa a colocar isso a gente tem que normalizar as oscilações de emoções e construtos psicossociais pra realmente começar a lapidar depois e entender qual que é esse limite que é positivo ou negativo né então eu acho que é um ponto crucial pra gente começar a ter uma conversa bacana sobre esse assunto né é e acho que começar assim né de novo dando um exemplo se você torceu o pé teve uma lesão muscular uma fratura o medo de movimentar a região o comportamento de habitação as mudanças do comportamento motor que vão acontecer são fisiológicas são adaptativas né afinal elas evoluíram ao longo de milênios para por algum motivo é acho que o grande problema é identificar quando isso não tem papel e aí talvez seja a hora da gente atuar e já puxando um gancho sobre isso né por que que eu acho que é legal a gente olhar pra essa discussão e tentar entender realmente até onde a gente vai até onde a gente não vai até onde talvez falte treinamento mesmo pra gente ir mas é nosso papel é porque eu gosto de falar sobre isso né eu acho que de novo a gente negligenciar que os pacientes com dor de coluna por exemplo vão ter medo vão ter comportamento de proteção vão ter mudanças de comportamento motor por conta disso não vai fazer com que os pacientes parem de ter essas coisas e esses comportamentos são preditores de qualificação esses fatores são moderadores de efeito ou seja pessoas com muito medo com muito comportamento de evitação tem menos chance de melhorar mesmo quando se submete eles a um tratamento com eficácia comprovada são moderadores de efeito e o nosso entendimento esse foi um dos grandes aprendizados que eu tive no meu doutorado onde eu estudei muito mecanismos de ação das intervenções é que a gente tem que assumir de vez que se dor e incapacidade são aspectos multidimensionais ou seja são influenciados pela interação de vários fatores todas as intervenções eficazes para lidar com isso vão atuar também através de vários fatores então eu fiz uma revisão sistemática varia a literatura inteira de estudos de mediação que é um tipo de estudo que verifica os mecanismos de ação das intervenções e é isso que eu consegui concluir consegui concluir que primeiro as intervenções não atuam através de onde a gente achava que elas atuavam então o treino de força melhora a dor e função melhora pelo ganho de força não então primeiro as intervenções não parecem atuar exatamente por onde a gente achava e segundo todas as intervenções parecem atuar através de vários fatores então quando você propõe exercício para alguém com dor de coluna por mais que você esteja pensando em ganhar força isso vai melhorar a função por um raciocínio linear e esse paciente melhora porque quando você faz exercício com ele por exemplo você cria um ambiente seguro onde ele diminui o medo para se movimentar você consegue mostrar para ele que não tem uma consequência tão catastrófica assim ele se movimentar não explode o babaloo e ele fica paraplégico de forma que ele também diminui o nível de catastrofização você deu uma ferramenta que ele consegue usar para controlar a dor dele através do exercício ele mesmo então você aumenta a autoficácia dele e você também vai fazer modulação de fatores biológicos você vai mudar ou modular a hipersensibilidade da venosceptiva gerar a liberação de opiáceos endógenos então você está pensando em fazer treino de força mas está acontecendo uma série de fatores em várias vias em aspectos biológicos em aspectos psicológicos em aspectos cognitivos emocionais comportamentais que vão fazer com que esse indivíduo melhore no final das contas porque eu acho que é legal a gente saber disso porque às vezes o paciente que a gente chama de complexo aquele paciente que não melhora ele não melhora não é porque ele não é complexo é porque você não está lidando bem com esses fatores que estão lá presentes sim né Fogo e eu acho que tem uma parte super bacana do teu exemplo e eu gosto de puxar um pouquinho eu vou expandir para a prescrição de exercícios que a gente pode chamar de terapêuticos ou a promoção de saúde de saúde com esse paciente aumentar o nível de atividade dele que a gente expande muito mais do que o que vai acontecer biologicamente é óbvio que tem uma liberação hormonal importante interessante que vai ajudar ele mas as questões psicológicas do exercício físico não tem como duvidar né então assim que tem efeitos psicológicos você ser mais ativo você fazer mais atividade e tudo mais é altamente relevante e aí onde que entra realmente nosso papel nisso primeiro fazer essa prescrição de uma forma mais expansiva e não tanto para ajustar biologicamente o corpo da pessoa né pensar que para ele fazer aquela atividade existe uma comportamento um comportamento né uma atitude do paciente então como que eu facilito essa atitude do meu paciente esse comportamento ativo dele e quais são os fatores que impediriam que ele faça esses exercícios essas movimentações de forma confortável agradável que ele não fique se protegendo então se a gente expande um pouco esse raciocínio quando a gente fala sobre uma prescrição de exercício naturalmente você multidimensiona todo o processo e eu posso colocar várias questões como por exemplo a socialização que tem uma uma atividade né se você for falar o que mais relatam e reclamam aqui no sul muito paciente idoso que vai lá que não quer ter alta porque realmente é o momento social dele então a gente tem que usar essa informação a favor não contra né e não pra afastar ele traz ele vamos fazer um grupo você já sabe que vai ter um monte de idoso que tem essa outra necessidade junto disso né ao invés de você falar não você vai ter cinco sessões de fisioterapia e você vai fazer exercícios de glúteo quadríceps que a senhora nunca mais vai fazer na vida dela depois né então assim não tem essa necessidade você pode fazer isso de uma forma muito mais expansiva promovendo saúde de uma forma mais permanente pro seu paciente né então eu acho que quando a gente muda esse olhar da nossa prescrição da nossa das nossas intervenções isso realmente sai do consultório eu acho que é bom sempre lembrar a gente tá falando aqui né como fisioterapeutas mas é papel nosso é prerrogativa legal nosso fazer o diagnóstico cinético funcional dos pacientes e planejar o tratamento de acordo com isso e o diagnóstico cinético funcional por definição é a identificação de todos os fatores relacionados com as alterações do movimento que vão levar a incapacidade e aí quando você olha pra essa perspectiva o diagnóstico cinético funcional e a gente começa a entender que por exemplo fatores como medo fatores como comportamentos de evitação de evitação e proteção em excesso fatores como catastrofização fatores cognitivos emocionais e comportamentais podem interferir no comportamento motor no movimento e gerar incapacidade passa a ser então nossa responsabilidade identificar esses fatores e abordar esses fatores então partindo dessa ideia é eu gosto sempre de trazer uma analogia sobre a diferença entre o objetivo de uma profissão e as ferramentas que ela usa a gente vê muita resistência de colegas fisioterapeutas em adotar intervenções muitas vezes cognitivo-comportamentais ou ter esse olhar multidimensional porque acha que isso não é papel do fisioterapeuta como eu falei é prerrogativa legal do fisioterapeuta então atuar nesses fatores por esse nosso nível de conhecimento atual mas da mesma forma que nós fisioterapeutas educadores físicos compartilhamos algumas várias ferramentas na verdade a gente usa exercício eles usam exercício a gente faz treino de força eles fazem treino de força então a gente a gente partilha de ferramentas mas o que muda é o objetivo eu não estou discutindo aqui prerrogativa de conselho não estou discutindo isso assim estou discutindo o que muda entre as profissões o objetivo enquanto nós estamos preocupados como fisioterapeutas em identificar e realizar o diagnóstico fisioterapeuta funcional e reestabelecer a funcionalidade do nosso paciente o educador físico tem o objetivo de promover saúde de promover estilo de vida de manter o estado de saúde mais adequado mas a gente vai usar as mesmas ferramentas eu estou dizendo isso porque a gente usar e começar a usar abordagens cognitivo-comportamentais não nos torna psicólogos porque apesar de a gente poder usar as mesmas abordagens poder usar um discurso socrático uma abordagem baseada em terapia cognitivo-comportamental usar terapia de exposição e variações dessas intervenções o que nos difere é o objetivo então enquanto eu como fisioterapeuta tenho como objetivo ajudar o meu paciente com dor de coluna a ficar menos preocupado de se movimentar reduzir seus níveis de medo para o movimento que o torna incapaz administrar o nível de capacitização para se movimentar e eu posso lançar mão de abordagens cognitivo-comportamentais para isso o psicólogo vai estar olhando para outros fatores ele vai usar talvez essa mesma base de intervenções para endereçar outros fatores então partindo daí o fisioterapeuta ele tem a obrigação sim de expandir o seu arsenal de intervenções para coisas além daquelas que nós somos formados a partir do momento que a gente começa a entender a literatura começa a falar e mostrar que fatores psicossociais interferem no estado funcional dos nossos pacientes porque ninguém mais vai olhar para isso eu vou expandir o seu exemplo porque ele é muito interessante no sentido de que o objetivo talvez seja esse grande olhar que a gente possa facilitar a mudança de chave porque quando a gente faz uma prescrição de exercício e você acredita exclusivamente que o ganho de força está relacionado à melhora do paciente você vai fazer um treino progressivo para ele realmente ter uma mudança de trofismo de adaptação celular e tudo mais e aí é um caminho então a gente já sabe que tem que ter uma certa quantidade uma frequência um tempo para isso acontecer e você tem que linearmente seguir essa evolução e aí beleza só que a gente sabe como muitas vezes no consultório muitos pacientes ou melhoram antes ou eles também entravam nesse meio do caminho quando você está tentando essa estratégia se você troca esse seu olhar e você começa a perceber e entender que por exemplo confiança o medo do movimento que ele tem é um objetivo você pode não ficar preocupado em aumentar uma carga por exemplo causar alguns desafios e estímulos diferentes para esse paciente e você começa a ser mais próximo do que o paciente realmente tem como necessidade né porque se a gente está falando de confiança de um medo do movimento que a gente equivocadamente chamou muito tempo de sinesofobia né que aí já é um a outro construto o paciente que tem trauma de alguma movimentação porque ele já se machucou e a gente pode pegar por exemplo um PO de LCA né é óbvio que ele vai ter um receio de retornar a atividade de alta performance que ele fazia antes da cirurgia né mas o psicólogo não vai trabalhar esse medo do movimento que ele tem antes então assim não é o papel do psicólogo pegar um pós-operatório de LCA e trabalhar o medo do movimento que ele tem de realização ele nem sabe nem tem competência para fazer isso né exato então acho que o medo do movimento e a sinesofobia ele acaba sendo um exemplo bom para esse limítrofe né o que o fisioterapeuta faz e aí tem que lembrar das nossas competências e o inverso também o que o psicólogo faz e o e o e o consegue ajudar o paciente porque se você for pensar às vezes numa abordagem do psicólogo né falando de forma bem tosca obviamente ele vai tentar olhar outros aspectos desse paciente que não vão chegar necessariamente no movimento e aí de novo entra naquela naquela falha de correlação né então tipo ah o psicólogo com o olhar dele vai olhar mais para outros aspectos e vai relacionar a dor ou incapacidade dele com outras questões né então assim isso é uma coisa que é legal de diferenciar para a gente não achar que a gente está invadindo uma área na real o inverso né a gente está somando as áreas mas eu acho que tem uma coisa muito legal assim nessa tua fala que se a gente usa exemplos de outras áreas fica até mais claro né por exemplo vamos à nutrição se a nutricionista ou nutricionista tiver um raciocínio linear sobre alimentação e entender que ele vai prescrever a melhor dieta possível que faz sentido do ponto de vista de mecanismo e tudo mais assim e desconsiderar o paciente a história seu estilo de vida seus hábitos comportamentos preferências né impulsos comportamentais a probabilidade do paciente não conseguir ter o efeito porque ele não consegue acompanhar aquela dieta e colocar no mundo real dele é muito grande o médico que prescreve a melhor intervenção medicamentosa possível que ignora o fato do seu paciente não ter detramento em saúde não ter condição de lembrar de tomar o remédio de forma adequada provavelmente também vai propor um tratamento que não vai ter o efeito devido né e da mesma forma eu acho que a gente quando a gente fica limitado eu tive essa discussão esses dias e eu gostei dessa linha de raciocínio assim que é o raciocínio linear ele pode até gerar efeito porque quando você propõe movimento para o paciente por exemplo a gente acaba acertando alguma coisa mas o que eu acho que é o lado ruim disso quando o profissional entra numa sessão com o objetivo com raciocínio linear na cabeça ele está pensando não em ajudar o paciente a por exemplo melhorar a função ele está pensando em progredir carga por exemplo e recrutar mais tal músculo para evoluir e às vezes você fica tão focado nesse desfecho que a gente chama de substituto tentando recrutar mais as fibras inferiores do trapézio isolando mais ela que o paciente ele não está respondendo ou ele responde muito de uma sessão para outra com uma coisa assim com base no que você falou e com base nos exercícios que você fez ele se sentiu confiante fez outra coisa e falou nossa isso foi muito legal você falou nossa que legal mas faz o seguinte deita aqui e vai recrutando esse capo enquanto você me conta você ignora você ignora o fato que é relevante de fato que é o paciente conseguir ter por exemplo uma melhora funcional porque você está mais preocupado em continuar fazendo aquele caminho que você traçou independente de estar ou não associado com a queixa do que de fato olhar para a queixa e isso que eu acho legal eu gosto de falar e trazer o raciocínio de um viewpoint do Jeremy Lewis de ombro porque eu acho muito legal é um viewpoint da JOSPT que ele fala que a gente tem que repensar o conselho de ter que fortalecer o ombro o que ele traz é que apesar de 43% dos pacientes com dor no ombro terem déficit de força o treino de força melhora a dor e função sem mudar esse déficit ele traz essa ideia do conselho do tipo tá na hora de parar desse conselho por quê? porque os profissionais que ficarem muito focados em ganhar força podem estar perdendo a oportunidade de usar o movimento de uma forma mais ampla para conseguir ajudar o paciente a ter vivências diferentes com o movimento ressignificar movimentos que eles poderiam estar tendo e gerando incapacidade isso não quer dizer que você não vai ter que olhar para a força em alguns aspectos quando fizer parte do diagnóstico se não funcionar uma fraqueza sim mas eu acho que na prática não sei você Fuku mas eu vejo muito assim explicações muito mais complexas para a dor dos pacientes com condutas exatamente iguais às vezes tudo bem mas às vezes não às vezes essas condutas estão limitando a atuação do profissional sendo que muitas vezes as vezes o paciente quer algo muito mais simples porque ele quer levantar o braço sem ele ter medo então recentemente a gente lançou agora no YouTube o SOS Fiz Ortopedia e aí eu comecei a coletar uns feedbacks tem um último vídeo que é o meu falando um pouco de avaliação e a ideia é que eu dê algumas dicas de como que a gente expõe esse paciente e uma sacada que eu acho que até meio que gravando esse vídeo é entre aspas começar pelo nível mais complexo de movimento que esse paciente consegue porque às vezes a gente também deixa o paciente tão fragilizado e fala assim qual que é o movimento mais complexo que ele está te relatando que ele consegue se ele não consegue fazer o movimento peça pra mim ver porque aí depois você já começa a perder um pouco você começa a mostrar que você não tem medo que ele faça porque se você tiver como fisioterapeuta medo que ele se movimente o paciente vai ter muito mais né então tudo isso acaba sempre acarretando que o paciente tenha tanto medo quanto você né então ele é um grande reflexo teu em relação a toda toda essa movimentação todas essas situações e aí a gente começa a confundir e aí voltando um pouco mais pro teu exemplo continuando na parte de exercício físico né e mudando de novo a condição se a gente falar da prescrição de exercício com o paciente em depressão com alguma questão de ansiedade e tudo mais aí sim a gente está entrando em algumas situações que são doenças mentais o paciente nunca vai te procurar por isso mas a gente sabe que tem um monte de paciente que tem isso e tal com você então assim você não vai ter um objetivo de curar isso de tratar isso de fazer uma manutenção disso mas é seu papel como profissional saber acompanhar esse paciente estando atento a essas situações e auxiliar ele por exemplo continuar mais ativo fazer uma prescrição de exercício conseguir lidar com a queixa dele fazer uma escuta ativa um acolhimento né então isso é muito interessante que dentro da própria prescrição de exercício que parece a coisa mais biológica da vida você começa a colocar pequenas alterações e como que isso serve de uma forma diferente né então agora que a gente está falando de depressão ansiedade estresse e afins a gente sabe que não é nosso foco terapêutico mas a gente sabe que o que a gente prescreve tem uma grande influência e não tem como isso não acontecer então a gente não pode isolar não estou fazendo exercício só para corrigir a escápula e não para depressão dele você está fazendo esse movimentar você está fazendo né então a palavra eu tenho usado muito a prescrição de movimento ela é mais interessante do que só a prescrição de exercício né de atividade porque isso envolve às vezes de uma forma mais simplificada para depois poder expandir né é isso aí e assim até para a gente ir para os momentos finais aqui eu acho que o importante né aliás vamos fazer tem um quadro novo aqui tem um quadro novo aqui que é o 3x3 eu esqueci a primeira parte dele como é que é então eu vou fazer já que você esqueceu eu vou jogar para você então Rafa os 3 principais pontos sobre fatores psicossociais dentro da fisioterapia olha isso aqui é uma batata quente gente exato os 3 principais eu vou tentar de forma bem ampla né que eu acho que a gente não pode negligenciar que esses fatores existem e que eles vão influenciar os nossos pacientes e a nossa capacidade de exercer melhor a clínica neles mesmo que a gente use intervenções comprovadamente eficazes o segundo ponto eu acho que é saber que eles existem e tentar lidar com eles faz com que a gente consiga muitas vezes maximizar o efeito das nossas intervenções porque afinal às vezes se eu conseguir não ficar preso a uma caixa de um método ou conceito que tem um raciocínio mais linear e abrir o meu raciocínio eu posso por exemplo se não está funcionando por um jeito eu posso ter um pouco mais de jogo né desrespeitando um pouco do tipo se eu estivesse fazendo força treino de força o ganho de carga para poder promover uma experiência de movimento diferente então assim negligenciar não é bom olhar para isso é legal mas eu diria que o terceiro ponto importante eu acho que é ter de novo o mínimo de conhecimento não só sobre esses fatores sobre dor mas sobre intervenções que podem nos ajudar porque às vezes não é fazendo só mais do mesmo que a gente vai gerar o mesmo efeito né se a gente entende que esses fatores são importantes existem várias intervenções hoje com eficácia comprovada para lidar com esses fatores como terapia de exposição discurso socrático enfim né terapia operante atividade gradativa por que não usar essas abordagens da nossa intervenção para os objetivos que nos cabem né então eu diria que para mim são esses três pontos não negligenciar olhar para esses fatores podem te ajudar a ser mais efetivo e às vezes a gente vai precisar buscar coisas ou intervenções né ou formações que a gente antes não estava acostumado a ter perfeito vou falar o meu então o primeiro eu falaria não psicopatologize tudo tá então não transforme tudo em patologia entenda realmente esse limite das coisas porque lembra que quando a gente fala de construto a gente está dando nome para alguma coisa que a gente não mensura a gente não quantifica então isso acaba sendo muito importante né cuidado né como a gente comunica intervenção e como a gente comunica diagnóstico então isso seria pontos relevantes e por último eu esqueci que eu ia falar o último ele era mais legal que era em relação a parte linear então não faça raciocínios lineares específicos para não importa qual variável né então a parte quando a gente fala dos outros fatores é a interação entre eles então não seja linear em relação a todo esse processo tá Rafa palavras finais é eu acho que esse episódio fecha o mês do setembro amarelo onde a gente foi falando né dos nossos fatores de saúde mental como a gente começou o episódio falando com profissionais de saúde e fecha aqui a gente falando sobre a importância desses fatores dos pacientes né óbvio que a gente está aproveitando um mês para se falar de saúde mental para ir mais além né a gente está falando também já de intervenção e da influência desses fatores além da saúde mental é óbvio mas eu acho que de novo para mim é ao contrário do que muitos falam olhar para fatores psicossociais longe de ser uma desconstrução da fisioterapia sabe como se a gente tivesse por exemplo querendo ser o que a gente não é para mim é um movimento natural de evolução da profissão afinal nós somos humanos não somos carros nós somos profissionais de saúde não mecânicos então eu acho que quanto mais a gente começa a entender que para eu poder reabilitar um indivíduo ou promover saúde para ele no aspecto de saúde funcional eu preciso olhar para fatores multidimensionais e pensar de forma multidimensional quanto mais cedo a gente olhar para isso provavelmente mais longe a gente vai em termos de ajudar as pessoas então eu acho que é incômodo esse processo de mudança de desconstrução para construir algo novo mas eu acho também muito perigoso esse raciocínio de falar que a gente está desvirtuando a profissão olhar para esse lado quando na verdade de novo a evidência fala que olhar para as pessoas como um carro como se a gente fosse mecânico talvez seja o que desvirtua a profissão de fato acho que eu finalizaria assim esse episódio perfeito então eu vou fechar aqui com as frases que eu sempre costumo começar as minhas aulas né que não é sobre você profissional de saúde sim sobre o seu paciente então uma das coisas mais importantes é antes de você e eu vejo isso bastante né não culpe o seu paciente do processo de não melhora dele né então entenda o que você como profissional da saúde está fazendo para auxiliá-lo né então isso é uma das coisas importantíssimas e também por último não chame o paciente de complexo aquele paciente que você não sabe lidar por questões de perfil ou então dentro dos aspectos além do biológico que você foi treinado isso não necessariamente torna o paciente complexo e sim a tua dificuldade né a tua insegurança de lidar com outros aspectos além do tecnicismo do intervencionista que a gente foi então treinado então cautela nessas situações então a gente fecha aí se você ainda tem alguma dúvida sobre essas atuações da fisioterapia e fatores psicossociais deixa por comentário aqui no youtube ou então no spotify ou manda pra gente no inbox ou de alguma forma chega pra gente mas manda tá pra gente é muito importante isso e não deixa de avaliar aqui né a gente no spotify se você tiver aqui coloca pra seguir avalia a gente aqui no canal se você tiver qualquer outro agregado de podcast também e se você estiver escutando no youtube siga a gente deixa a curtida aqui e comenta também pra que a gente possa chegar cada vez em mais gente através do algoritmo dessas bases de dados com certeza então é isso muito obrigado pelo papo o Rafa estava com saudade de termos nosso momento um grande abraço pra todo mundo e valeu valeu gente